Oh, 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 seu Natanzinho falando de amor Oh, 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 Clevejô Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou, me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor, ou não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Por mim deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Oh, 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 é o Natanzinho falando de amor Zé Vaqueiro, original Chama Zé Vaqueiro Você me pediu pra eu te esquecer Mas só agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor, ou não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Ou me deixando assim Ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero É hora de ser feliz, não te quero Oh, 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 oh Zé Vaqueiro Oh, 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 oh Eu Natanzinho Zé falando de amor Oh, 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 oh Eu Natanzinho Um E eu